Oi gente, tudo bem? Então, hoje nós estamos com um convidado super especial Leitão Sipper! Então, gente, espero que vocês gostem muito desse vídeo Olha, eu quero dizer pra você que Deus, Ele tem o maior interesse Em pegar todas as suas feridas lá do seu passado, seus traumas E transformar tudo isso em algo poderoso, em algo lindo Então, olha, deixa o trauma pra trás, deixa o seu passado pra trás E bora pra frente, amém? Bem, espero que vocês gostem, deixe o seu like, deixe o seu comentário Se inscreva no canal e estamos juntos aí Toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para salvar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo